Estamos aqui novamente no nosso Forza Horizon 5 e pessoal estamos aqui no ritmo de Hot Wheels. Postei muitos vídeos aí esses dias de Hot Wheels né, o novo jogo pra vocês. E olha o que apareceu aqui no Forza Horizon 5, o Bonnie Shaker. Ó a buzinadinha, que isso, olha galera como que é por dentro. Mano que insano, olha só ali o escapamento que fica aí no capô ó. Tremendo tudo ó. Que isso mano, é quantos caneco? Um, dois, oito né, oito caneco. Olha isso, meu amigo gente, tô bem feliz com o apoio de vocês aí nos vídeos de Forza Horizon 5. Explode o like aí, tá bom? Pra fortalecer. Olha onde que ele troca a marcha, caraca mano. Olha isso, dá pra até escutar a troca de marcha ó. Olha a reduzida. Caraca mano, imagina alguém trocando a marcha do céu véi. Lá no teto do carro. Nossa, que loucura pessoal. Nossa, sem, sem, sem ideia mesmo. Trocar a marcha do carro no teto véi. Caraca mano, sem, sem noção esse carrinho aqui da Hot Wheels pessoal. Sem noção mesmo. Olha, ele é classe A, tá bom? Esse carro da Hot Wheels. Mas eu já vou dar aquele talento, aquele trato básico nele, fechou? E bom pessoal. Eita, 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 eita ó. Não se esqueçam que o meu livrão ó. Meu livrão que vocês tão vendo aqui no fundo ó, dos vídeos ó. Ou aqui ó. O meu livrão pessoal, o livrão do Lipão. Já tá disponível pra compra, tá bom? Tá na pré-venda. Então não se esqueçam de comprar. Loja do Lipão.com.br Tá na pré-venda. Se você comprar na pré-venda, você vai ganhar meu autógrafo. Já tá quase acabando. Então corre lá, já garante o teu, tá bom? Pra você não ficar lá de fora. Que vocês vão ver todo mundo com o livrão e caneta na mão e você não vai ter. Pô, tá dando molinho. Então compra lá na pré-venda. Pra você receber aí ainda antes do Natal. Tá bom família? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vim aqui no festival. Pra dar aquele talento do Money Shaker. E vamos nessa pessoal. O carrinho da Hot Wheels tá aqui na pista. Foi. Caraca. Tem gente empinando. Vai Money Shaker. Pega, 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 pega. Ó, 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 ó. Que isso. Peguei 300 e pouco mano. Com o carro da Hot Wheels. Deixei a galera no chinelo. Ah, moleque. São quantas, quantas arrancadas. Quantas arrancadas a gente faz? Acho que é só uma, né? Ah, vou de novo, né galera? Vamos de novo, pô. Essa aqui foi insana. Ó, pessoal. Dei uma pausa aqui pra ver algumas, tirar umas fotos. Olha que insanidade, mano. Essa pista de arrancada. Vamos de novo, hein galera? Vamos de novo, ó. Segunda vez. Vale a pena, hein? Ó a brabeza. Caraca, essa caveira na frente ali. Mete medo, hein? Mete medo demais, mano. Muito top. Ó. Bom, agora eu vou fazer uma corrida aí pra valer com o Bunny Shaker. Depois fazer alguns testes de velocidade com ele. Olá, profissa. Tá com um tempinho pra ver umas aventuras? Olá, profissa. É óbvio que sim, papai. Palco principal eu já fiz. Corrida de estrada. Corrida de terra. Queria fazer, na verdade, no vulcão, mano. No vulcão ia ser louco. Ó, corrida de rua. Pô, corrida de rua nervoso, hein, mano? Cross Country. Terra. Eu vou fazer Cross Country mesmo, pessoal. Eu acho que vai ser... Horizon Barra, hein? Bem legal. É o lugar perfeito pro posto de corridas de Cross Country. Caraca. A gente explorou um vulcão ativo. Que insano. Que legal, galera. Olha o que a gente vai fazer. Ramiro e todos os fãs me mandando mensagens pra perguntar quando o Horizon Barra vai abrir. Ótimas notícias. Caraca, que top. Vou dizer a todos muito em breve. Tudo bem? A gente vai explorar um vulcão ativo, pessoal. Que insano. Ó. Ah, moleque. Próximo episódio você já sabe, hein? Nossa, tá muito rápido, gente. Nossa, esse carro aqui tá muito rápido, gente. Sem chance, mano. Rápido demais. Tô louco pra fazer uma corrida com ele aqui, braba. Olha, galera. A nave da Hot Wheels. Uma pena que tá meio... O clima tá diferente do Forza hoje nesse episódio, né? Ó, tem o Twin Meal ali também, ó. Outro carro da Hot Wheels. Que vocês conhecem muito bem. Twin Meal. Twin Meal. Boa. Acelerei todas. Mano, esse carro aqui tá muito forte, véi. No final desse vídeo ainda... Eu vou fazer o Top Speed. O teste de velocidade dele. Então, fique ligado aí, tá bom? Então, ó. Livrão e caneta na mão. Caraca, mano. Que insanidade, véi. Tá muito forte, pessoal. Olha essas curvinhas. Como que eu faço? A mil, galera. A trezentão. Eu ainda não fiz o teste de velocidade. Já vamos pensando. Em uma velocidade aí. Deixa o palpite de vocês. Qual velocidade vocês acham que eu pego? Com esse Bonnie Shaker. Eu acho que passa dos quatrocentos, hein? Quatrocentos e quanto, gente? Comenta aí. Vocês já estão tendo uma noção. De ver eu acelerar aqui. Então, já vão comentando aí. Ai, ó. Fazer curva muito fechada... Em alta velocidade é tenso. Porque esse carro aqui foi tunado mais pra arrancadão, gente. Foi tunado mais pra arrancadão. O negócio aqui tá louco. Vai, 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 vai. Acelera. Pisa fundo. Nossa. Tá ruim, galera. Tá ruim de curva. Por isso tô batendo bastante. Mas vai, só vai. Ó. De lá... Eidinho saindo. Fogo no escape. Dá ler. Mais uma vitória aí pra conta, pessoal. Profícia demais. Esse carrinho da Hot Wheels. Finalmente! Uma corrida com o tempo limpo. E só a nave da Hot Wheels, ó. Agora é só o carro da Hot Wheels, pessoal. Twin Mill. Tem outro carrinho ali. Insanamente insano. Não, é só Twin Mill. Bonnie Shaker. Só. É, é pra bater mesmo. Aqui é a Peak Hot Wheels. E, galera, eu fiquei bem feliz aí. Com o apoio dos vídeos de Hot Wheels. Tô pensando, obviamente, vai ter mais vídeos de Hot Wheels. Se eu der uma pausa. Porque agora ela lançou o Forza. E, velho, tava num hype, galera. Num hype. Desde o início do ano aí, esperando o Forza Horizon 5. Desde a E3, né? Que foi anunciado. Já viu, né? Nossa. Aqui eu botei demais. Não tem muita curva esse carro da Hot Wheels. Ó. Massa. A dificuldade que tá... Eu acho que não tá no máximo, no máximo, no máximo, no máximo. Tipo, tá um a menos a dificuldade. Eu acho. A dificuldade de Drive Atari, eu tô falando, né? É, a configuração dele... Nossa, não tá muito legal, não, galera. É que tá focado mesmo. Na velocidade. Em linha reta. Vocês vão se surpreender com a velocidade desse carro aqui, pessoal. Em linha reta. É um negócio, assim, fora do comum. Fora do normal. Ladrão. Quase que foi. Ah, galera. Até pode chegar perto de mim na curva, mas na reta... Pega não, pai. Pega não. Na reta quem domina é a gente, pessoal. Quebrando tudo. Deixando tudo de troço pra todos os lados. Mesmo batendo. Mano, eu tô de cara ainda. Como que ele troca essa marcha, velho? Em cima, velho. Troca a marcha em cima, velho. Ó, até que foi mais de boa. Primeira pessoa, velho. Tem o toque da nave, né, cara? Ó. Ah, moleque. Livrão e caneta na mão. Pra mais uma aula do Mano Lipão. Link na descrição. Lojadolipão.com.br Compre já aí o seu livrão. Bom, galera. Vamos lá, então, hein? Teste de velocidade. Com a nave. Bora lá, hein? 380. 390. Nossa, brutal, velho. 420. Mano, anda mais do que o... Do que a McLaren, velho. A McLaren do último episódio? 434. 434. Foi 434. Não decida. Acho que pega mais, hein? Acho que pega 444, velho. Vamos retroceder um pouco. Acho que pega 440, hein? Pega, acho que pega. O problema é só a curva, né? Não tem nem um velocímetro. Esse aqui é o carro fantasma. O carro bruxão. Não tem nem velocímetro, pessoal. O Bonnie Shaker da Hot Wheels. O carro pirata, né? O carro caveira. Olha a descida aqui, ó. Meu 436, se eu não me engano. Eita, nós. Bom, gente. Foi esse daqui o nosso vídeo de hoje de Forza Horizon 5. Deixa o like aí. Se inscreva no canal também pra ninguém perder os vídeos novos, tá bom? Tamo junto. Valeu pelo apoio. Até a próxima e... Tchau, tchau.